E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é a minha participação no concurso da Avon, hashtag partiu! Como qualquer outro concurso, eu vou precisar de vocês, eu vou pedir pra vocês voltem muito, muito, muito em mim pra que eu consiga passar pra segunda fase. E quem sabe aí vocês vão me ver em mais um vlog de viagem. Não sei, meu Deus, tô torcendo tanto. O Brasil inteiro tá participando, eu quero muito, muito passar pra segunda fase. Eu vou pedir, assim, encarecidamente que vocês voltem em mim, que vocês curtam muito esse vídeo pra que ele chegue a mais pessoas e mais pessoas possam voltar em mim, chamam as amigas todas, tá? Eu precisamos de vocês. Então me dá essa porcinha, por favor. Então é isso. Vem pro vídeo. Bom, vamos começar o nosso tutorial com o Duo Sombra para Olhos, mate metálica. Essa é a cor Entardecer. E eu vou começar com a Metal Matte, que é o tom opaco da paleta. E no canto interno eu não vou vir com uma sombra, eu vou vir com o Duo Blush em pó compacto bronze agora, da cor rosado bronzeado, e vou pegar o tom rosa desse Duo e vou usar ele no canto interno. Depois que essa base de olho já tá pronta, eu vou pegar o delineador líquido para olhos da cor azul da Colortrend. Aí eu faço um super delineado. Feito isso, eu vou pegar uma cola de cílio transparente da sua preferência, vou passar por toda a extensão do delineado, e depois vou pegar um glitter azul mais grossinho, esses glitters que a gente acha em papelaria, e vou cobrir todo esse delineado para enaltecer ainda mais esse azul. Logo em seguida eu uso um lápis azul, esse é do meu acervo pessoal, não tem nem marca. Uso ele na linha d'água e abaixo dos cílios inferiores, e dou uma esfumada nele com a sombra Chocolate, que é a metálica do Duo de Sombra para Olhos, e entardecer. Para arrematar esses olhos eu vou usar a máscara 2 em 1, volume e curva para cílios da Colortrend na cor preta, tanto nos cílios inferiores quanto nos superiores. E finalizo com a aplicação de cílio. Nas bochechas eu vou usar como blush o Duo em pó compacto bronze agora, rosado bronzeado, misturo as duas cores, e aí eu deixo bem coradinho essa região da bochecha. Na boca eu vou usar o lápis metálico rosa da Colortrend. Eu uso ele no arco do cupido e um pouquinho abaixo, para dar uma luminosidade abaixo do batom, como se fosse uma luzinha que vem de dentro para fora. E por cima eu apliquei esse batom que eu estou apaixonada, que é o batom hidratante cremoso da linha da Colortrend, o França, o Malvanice, que ele tem uma corzinha de boca muito linda. E está finalizado o nosso tutorial. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, torçam muito por mim, votem muito em mim, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, de verdade, tá? O link para votação está aqui abaixo no box de informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!